Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e eu tô aqui hoje pra trazer pra vocês os jogos grátis aí da Xbox Live Gold do mês de novembro de 2020, é isso aí, esse aqui vão ser os primeiros jogos que já vão estar disponível no Xbox Series X, é isso aí, o novo console da nova geração, que é isso, em novembro vem com tudo. Mas vamos lá, vamos começar aqui com o primeiro jogo deste mês de novembro de grátis, é ele, Aragami The Shadow Edition, por que é The Shadow Edition? Porque não vem só o jogo original do Aragami, vem também o prequel aí, o jogo que se passa antes da história do jogo principal, que você pode jogar também, então são dois jogos pelo preço de um, e Aragami é um jogo muito legal de stealth aí, como você tá vendo na tela, você tem aí que, né, se você é um ninja praticamente, você tem que ir pelas sombras, andar e eliminar os seus inimigos de forma silenciosa, é muito legal, tem várias mecanças, mecânicas diferentes aí pra você experimentar nesse jogo de stealth. Depois temos aí, Swing Sanity, que é um joguinho divertido que você controla aí, é um bonequinho, você pode jogar até com mais outros três jogadores, pra você ir passando por fases aí, é, e se divertindo, e é tipo aquele jogo de desafio pra você jogar com a galera, é um jogo mais co-op, pra você se divertir e ir atirando em todo mundo, e realmente ter uma loucura, igual diz o nome do jogo, né? Depois temos aí do Xbox original, Full Spectrum Warrior, que pra quem não conhece, é uma série, é, que até hoje em dia não é mais tão famosa, mas era bem famosa na época aí do Play 2, do Xbox original, é uma série realista de guerra, né, cara, ele começou, é, os jogos, eles são muito focados em táticas reais de guerra, e até em jeito que você controla o seu próprio esquadrão, você precisa pensar de um jeito bem estratégico, então é bem divertido pra quem gosta de pensar assim, né, pra quem gosta de um jogo mais realista. E pra terminar, temos aí um jogo que, né, Indiana Jones Lego é divertidíssimo, esses jogos do Lego são sensacionais, você pode jogar com o seu filho, com a sua filha, com a sua mulher, com quem você quiser, com o seu namorado, com todo mundo, porque todo mundo vai se divertir, e além do mais, é baseado aí no Indiana Jones, que é uma das franquias mais divertidas da história do cinema. Então tá aí, esses são os quatro jogos aqui desse mês de novembro de 2020, você não pode perder tempo, tem aí que baixá-los aí na sua live pra você jogar de graça, então vai lá, não perca tempo, e é isso aí, tá, não esqueça também de deixar aquele joinha maroto pra ajudar a gente na divulgação, não esqueça de seguir as nossas redes sociais, e também não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo o outro conteúdo aqui no canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também... Tchau, tchau.